Olá, queridos amigos, o capítulo 18 do Livro de Atos nos apresenta uma parte crucial do ministério de Paulo, seu tempo em Corinto. Nesse capítulo vemos Paulo enfrentando desafios e oposição enquanto proclamava o Evangelho nessa importante cidade. Apesar das dificuldades, Paulo perseverou em seu ministério, deixando-nos valiosas lições sobre fidelidade e confiança em Deus. Quando Paulo chegou a Corinto, encontrou uma cidade marcada pela imoralidade e idolatria. Apesar desse contexto desafiador, Paulo continuou sua missão de pregar o Evangelho com coragem e determinação. Seu exemplo nos ensina a importância de não ceder diante das adversidades, das pressões, mas perseverar na obra de Deus mesmo nos lugares mais difíceis. Um aspecto destacado pelo ministério de Paulo é seu foco no discipulado e na formação de líderes. Vemos como ele estabeleceu uma relação próxima com Áquila e Priscila, que se tornam colaboradores chave em sua obra missionária. Esse foco na formação de discípulos nos lembra a importância da companhia e da colaboração no ministério, assim como a necessidade de investir na capacitação e no desenvolvimento de líderes para o crescimento e a saúde da igreja. Enquanto Paulo pregou em Corinto, ele enfrentou forte oposição dos judeus. Apesar dos ataques e críticas, Paulo permaneceu firme em sua fé e continuou a proclamar o Evangelho com audácia. Seu exemplo nos ensina sobre a importância da confiança sem Deus em Deus, em meio à adversidade. Lembrando-nos que ele é o nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Outro aspecto notável do ministério de Paulo em Corinto é encontrado no versículo 8, seu encontro com Crispo, o chefe da sinagoga e sua conversão ao cristianismo. Esse exemplo nos mostra o poder transformador do Evangelho e a importância de sermos fiéis em nossa proclamação, mesmo quando enfrentamos uma resistência avassaladora. A conversão de Crispo nos lembra que Deus pode realizar milagres mesmo nos corações mais duros e fechados. O capítulo 18 de Atos nos oferece lições valiosas sobre perseverança, companheirismo e confiança em Deus e em sua missão. Por meio do exemplo de Paulo em Corinto, aprendemos a importância de não esmorecer diante da oposição, mas de prosseguir com coragem e determinação. Seu exemplo nos desafia a sermos fiéis em nossa proclamação do Evangelho, confiando que Deus está trabalhando em meio às nossas circunstâncias para cumprir o seu propósito. Que a história de Paulo em Corinto nos inspire a perseverar em nosso próprio trabalho, confiando que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu àqueles que o servem com fidelidade e com dedicação. Ótimo dia para você e sua família! Amém!